Então vamos lá? Já tô ao vivo aqui no Instagram e hoje a gente vai conhecer o ganhador do super sorteio que a gente tá fazendo no nosso canal Márcio Partiu Pescaria. Já tá tudo no jeito aqui no computador, já deixei tudo no jeito, ó. Já tá aqui nossa rede social, nosso Instagram, essa aqui é a postagem, o aplicativo já carregou os comentários e é isso aí. Aqui é a nossa rede social, o Instagram, Márcio Partiu Pescaria, onde a gente faz a postagem das nossas iscas, vídeos curtos, de ataques, então tem bastante coisa aqui. Aqui a postagem do sorteio foram mais de 1.600, 1.607 comentários. E eram mais de 15 iscas, mas eu contei aqui agora já deu mais de 20, viu? Além do super brinde extra aqui, o boné do Tesouro Team. Aqui nosso YouTube. Tô precisando mudar essa imagem de capa aqui, hein? Já tá muito tempo aqui, ó. Aqui o sorteio era pra 3.500 inscritos, mas já tá com 3.300, quase 3.400, a gente vai fazer logo, porque o pessoal tá cobrando já, hein? Até porque já tem quase um ano. Hoje é dia 1º de novembro de 2022, a postagem foi 15 de novembro de 2021. Só relembrando um pouquinho aqui das regras pra participar do sorteio. Primeiro que era pra atingir 3.500, mas isso aí esquece, vamos fazer logo. Curtir a foto oficial, tá? A foto oficial aqui do sorteio. Comentar marcando uma pessoa, só lembrando que podia marcar a mesma pessoa várias vezes, e não vale o perfil de empresas ou famosas. E seguir o canal no YouTube Márcio Partiu Pescaria, tá? Essas eram as regras. Aí vai ser um vencedor, a gente vai fazer o sorteio, vai entrar em contato com ele, a gente vai estipular e vamos colocar, o que vocês acham? Uns 10 dias pra poder responder. Só pra não ficar parado também mais tempo, que já ficou o sorteio. Entrando em contato com ele, ele respondendo, a gente vai fazer o envio das iscas, tá? Aqui é nossas redes sociais, já falei pra vocês, né? O Instagram, o YouTube, que é a principal, onde a gente posta os vídeos, e o TikTok também, onde eu tô postando bastante esses vídeos curtos, quem gosta aí de ver ataque na superfície, é nele. E vamos, vamos aqui pro, sem enrolar mais aqui, vamos aqui pro, pro, pro sorteador. Aqui o sorteio de 3.500, um vencedor, é aqui ó, duplicado. É porque, como tava lá nas regras, você podia marcar, você podia marcar a mesma pessoa só uma vez, não podia ficar marcando a mesma pessoa várias vezes. Então ele remove, gera os duplicados, e no mínimo uma marcação. Então se você comentou lá com um joinha, um emoji, um comentário, escrever alguma coisa, mas não marcou uma pessoa, também não participa, porque tinha que estar marcando uma pessoa. Tá? Sem mais enrolações, vamos lá agora saber quem é o grande ganhador. Vamos lá, começando. Aqui ele já carregou, ó, 1.607 comentários. A gente pode dar aqui uma embaralhada aqui nos comentários. E, boa sorte a todos, e foi! 5, 4, 3, 2, 1... E, Ivan Santos, DF, ó, daqui do DF. E ele marcou martins.davis, então o comentário dele tá correto. Vamos lá, vamos ver o comentário? Aqui dá pra gente ver. Ele joga na postagem. E tá aqui o comentário dele, marcando uma pessoa. Então, Ivan Santos DF. Meus parabéns, meu amigo, você é o grande ganhador do sorteio. E é isso aí. Era só pro intuito, eu vou finalizar aqui o ao vivo, tá? E vou dar um jeito aqui de entrar em contrato com o Ivan. Vamos botar aqui na tela do sorteador. Olha aí, ó, o ganhador. Vamos finalizar aqui. Como é que finaliza aqui, meu Deus? Primeira vez que eu faço ao vivo. Encerrar o vídeo. Pronto. É isso aí, pessoal. Acabou o sorteio. Já conheceu o ganhador. Vou entrar em contato com ele hoje ainda. Vou tentar subir esse vídeo também pro YouTube. Se alguém quiser ver e acompanhar. E se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve e acompanha nossas redes sociais. O Instagram, eu faço muita postagem de isca, de material de pesca e de vídeos curtos. Tem o TikTok também, que é pra vídeo curto. E o YouTube, que tava meio parado aí, mas eu vou voltar a editar vídeo forte agora, porque tava de férias e peguei bastante pescaria boa aí e muito ataque pra mostrar pra vocês. Ivan, aqui. Seus prêmios, tá? Eu contei aqui, são mais de... São 23 iscas e tem... Ah, tem ainda um jiguezinho do Belchior. Acho que eu tenho um novo ali. Eu vou acrescentar mais um jiguezinho. E o super boné do Tesoura Team. É isso aí, pessoal. Valeu por acompanhar e se inscreve no nosso canal. Valeu! E aí, gente. Obrigado.